Juízo investigativo. As implicações do uso de Êxodo 25, 40, em Hebreus 8, 5. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, agora analisando algumas questões em torno da carta aos hebreus. Ok? Então assim, pessoal, eu estou agora chegando, se eu não me engano, esse é o 44º vídeo, a série já está bem mais longa do que a gente tinha pensado inicialmente, fazer aí uns 15 vídeos, mas ela ainda não está exatamente no seu final, em função de que a minha decisão foi de melhor embasar as convicções em torno do juízo investigativo a partir do estudo da Bíblia. E agora eu vou abrir uma sessãozinha de três vídeos falando do uso do Antigo Testamento na carta aos hebreus para fundamentar algumas questões que são importantes para a doutrina do juízo investigativo. E para conduzir essa discussão, eu escolhi trabalhar um pouco com esse material aqui. O comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, organizado pelo G.K. Billy e D.A. Carson, que são os organizadores desse material. Eu já mostrei esse material em algum outro vídeo do passado aí, desta série, tá bom? E aqui eu tenho em minhas mãos a análise da carta aos hebreus em relação às passagens do Novo Testamento usadas em hebreus. Então dá uma olhadinha aí no tamanho do artigo, tá? Isso é para você ter um pouco de noção de quantas coisas podem ser escritas a partir de uma perspectiva como essa. Basicamente, o que os autores desse material aqui fazem, nesse caso da carta aos hebreus, o autor é George Guthrie. Não sei se é exatamente assim que fala o nome dele, mas é assim que se escreve. Vou mostrar aí para vocês darem uma olhada se vocês quiserem pesquisar mais a respeito dele, tá? Então, o George Guthrie, ele escreve o artigo relativo a hebreus dentro deste volume. E a ideia do volume é basicamente fazer o seguinte. Você vai lendo os documentos bíblicos e selecionando todas as vezes em que existe uma citação ao Antigo Testamento. E aí, claro, existe uma discussão toda linguística em relação ao que é citação, o que é alusão e coisas dessa natureza. Mas aí você vai pegando essas alusões, essas citações, etc. E aí você vai montando, olha, em Hebreus capítulo 1, verso tal, ele relembra Salmo capítulo 10, verso tal. Ou aqui em Hebreus capítulo 8, verso 5, a gente vê a citação de Êxodo 25, verso 40. Eu não vou ler naturalmente todas as questões aqui desse artigo sobre Hebreus. Esse artigo tem mais ou menos aí 90 páginas, tá bom? São perto de 40 citações do Antigo Testamento que ele analisa aqui. Então a gente já percebe que não é uma análise exaustiva de todas as citações do Antigo Testamento em Hebreus, mas já tem aí 90 páginas de conteúdo. Poderia ser um livrinho aí de quase 100 páginas de conteúdo em relação a isso. E se eu fosse fazer, por exemplo, um vídeo por cada texto, seriam 40 vídeos, né? Dobraria o tamanho da série só nessa análise das citações do Antigo Testamento na Carta aos Hebreus. Mas eu não vou fazer isso naturalmente, eu vou fazer simplesmente o quê? Vou selecionar três discussões que são feitas aqui nesse material em relação ao uso do Antigo Testamento na Carta aos Hebreus, textos que têm implicações para a doutrina do juízo investigativo, e a gente vai avaliar essa questão a partir de alguns prismas bem interessantes de um estudo um pouco mais técnico da teologia, tá bom? Mas não tenham medo, eu vou explicar para vocês os conceitos, creio que se você está conseguindo acompanhar a série até aqui, você vai conseguir acompanhar os próximos três vídeos tranquilamente, sem dificuldade. E uma última coisa importante de destacar antes de entrar no conteúdo, é que o autor aqui desse artigo não é adventista, não acredita em Ellen White, então não tem nenhum viés adventista sobre as análises deste autor em relação ao texto de Hebreus. Então tudo que ele vai dizer aqui é baseado no estudo dele do texto, inclusive eu acredito que esse camarada seja calvinista, uma vez que tanto o Billy quanto o Carson são calvinistas, e provavelmente ao reunirem o time aí para realizar esse material, devem ter trazido aí teólogos mais ou menos aí alinhados com o seu entendimento soteriológico e teológico calvinista, tá? Mas se caso for diferente, você pode apontar também aí nos comentários do vídeo, quiser fazer uma pesquisazinha sobre ele, eu não quis fazer isso, mas se alguém quiser fazer, vai, procura, e vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e das pessoas que trabalham os estudos acadêmicos em relação à Bíblia. Eu sou fascinado pela área da teologia, acho que vocês já devem ter percebido, e eu gosto de dividir as questões da teologia com as pessoas da melhor forma possível. Esse é um material técnico, esse é um material acadêmico, esse é um material caro, não é um material baratinho, acredito que esse livro está uns duzentos e poucos reais para comprar, não é todo mundo assim que dispõe desse tipo de recurso para comprar coisas de teologia, material de quase mil e quinhentas páginas, enfim. Então você já vai tendo um gostinho um pouco assim do que é se aprofundar um pouquinho mais na teologia a partir do nosso estudo aqui. Beleza? Fechou? Tudo ok? Posso começar? Então vamos lá. O nosso amigo, vou chamá-lo de George, porque o seu sobrenome é um pouco mais complicado, então o George, ele escreve o seguinte a partir de Hebreus capítulo 8, versículo 5. A citação de Êxodo 25, verso 40, ocorre na introdução de Hebreus a extensa exposição sobre a oferta superior de Cristo, que vai de Hebreus 8, verso 3, até Hebreus 10, verso 18. Então percebam algumas coisas aqui para a gente começar a nossa discussão. A linguagem do que nós vamos trabalhar aqui é uma linguagem técnica acadêmica, e é importante, talvez, então, que se você quiser acompanhar as discussões de uma forma um pouco mais profunda, você acompanhe esse vídeo com papel e caneta na mão, anotando os textos. Então olha só o que ele está dizendo. A citação de Êxodo 25, verso 40, acontece dentro de uma ampla exposição sobre a oferta de Cristo, como uma oferta superior, contrastada com as ofertas de animais no ritual levítico. E é ali no verso 5 que o autor da carta aos Hebreus cita o texto de Êxodo 25, verso 40. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Essa é a citação de Êxodo 25, verso 40, em Hebreus 8, 5, que diz assim, que os sacerdotes do templo da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então essa última frase do capítulo 8 da carta aos Hebreus é uma citação direta de Êxodo 25, verso 40. E esta está posicionada dentro da carta aos Hebreus, dentro de uma ampla discussão em torno da oferta de Cristo como uma oferta superior aos sacrifícios de animais que eram realizados no culto levítico. Então assim, a partir de agora eu vou ler de uma forma mais corrida, não vou ficar fazendo esse trabalho que pertence a vocês fazer. Vão anotando os textos, vão vendo o vídeo mais de uma vez, vão avaliando e vão crescendo no conhecimento do que esse camarada está para nos dizer em função da citação de Êxodo 25 em Hebreus 8, e ele continua dizendo assim, Esta exposição em Hebreus 8 está dividida em três partes. Uma introdução que vai dos versos 3 a 6, uma explicação sobre a superioridade da nova aliança, que vai dos versos 7 a 13, e um discurso sobre a superioridade da oferta da nova aliança da parte de Jesus, capítulo 9, verso 1, até o capítulo 10, verso 18. Então dentro do fluxo da narrativa, daquilo que o livro de Hebreus coloca, o George divide esta sessão, na qual esta citação está incluída, nessas três partes. Uma introdução, uma explicação inicial, e um discurso sobre a superioridade da oferta de Cristo como oferta pelo pecado, aquele que morreu por nós, tá bom? Aí ele continua. A introdução, que vai do verso 3 a 6, de Hebreus 8, começa com um axioma, no qual se afirma que todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Essa declaração constitui uma introdução paralela à introdução do capítulo 5, verso 1, na qual se faz uma declaração semelhante. Então, olha que interessante aqui, Hebreus 8, verso 3. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que esse sumo sacerdote Jesus também tivesse o que oferecer. E o nosso amigo George vê, de alguma forma, um paralelo do que está sendo dito em Hebreus 8, verso 3, com o que está sendo dito em Hebreus 5, verso 1, onde está escrito assim, Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, olha o que o George está apontando para nós aqui. O autor da carta aos Hebreus está discutindo questões em torno dos ministérios sumo sacerdotal, dos sumo sacerdotes levitas, e está fazendo aplicações cristãs em relação a isso. E agora ele diz aqui no capítulo 8, verso 3, Lembra que todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Lembra por quê? Porque já no capítulo 5, verso 1, ele já tinha dito isso, que os sumos sacerdotes eram constituídos para oferecer dons e sacrifícios. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, as análises cristãs do discurso de Hebreus 8 precisam levar em conta o contexto mais amplo da carta, toda a sua retórica, todos os seus conceitos, e dentro desta questão da função do sumo sacerdote, ela já está sendo discutida desde o capítulo 5, ela não começa a ser discutida no capítulo 8. O que mais que continua o George a dizer aqui? Essa declaração é paralela à introdução do capítulo 5, verso 8. Em Hebreus 8, verso 3, no entanto, O autor destaca uma implicação. Já que os sumos sacerdotes tinham que oferecer dons e sacrifícios, Jesus, que foi designado como sumo sacerdote, deve também apresentar uma oferta. Então, olha que interessante. Já que lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era constituído para oferecer dons e sacrifícios, então Jesus vai ter que oferecer uma oferta, vai ter que oferecer um dom, vai ter que oferecer um sacrifício também. Em seguida, a partir do verso 4 do capítulo 8, o autor apresenta o ponto essencial para seu argumento. A oferta da nova aliança da parte de Cristo é superior às ofertas dos sacerdotes levitas. Aqui ele propõe a superioridade da realidade celestial sobre a realidade terrestre. Em primeiro lugar, ele reitera que Jesus não é como um sacerdote terreno, uma vez que a lei, que é uma instituição terrena, é que determina os requisitos para o sacerdócio levítico. O autor já deixou claro, em Hebreus 7, verso 13, que Jesus pertence a outra tribo e não a tribo de Levi, e que seu sacerdócio está baseado na designação e não na ascendência. Jesus era um sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque e não de acordo com a ordem levítica. Em segundo lugar, em Hebreus 8, verso 5, a distinção entre o terreno e o celestial é esclarecida. As instituições da terra, o sacerdócio levítico e todos os aspectos materiais de suas práticas e da adoração constituíam figura e sombra das coisas celestiais. Esse esclarecimento é fundamental para o argumento do autor sobre a superioridade da oferta da nova aliança, pois proclama superior à oferta de Jesus, em parte porque ela é oferecida no verdadeiro tabernáculo que está no céu. A citação de Êxodo 25, verso 40, apoia a ideia de que as coisas terrenas foram cópias das realidades celestiais. A Moisés foi dado um padrão, diz o versículo. Portanto, argumenta o autor de Hebreus. O tabernáculo celestial serve de propósito do que viria a ser o lugar da adoração terrena. Nessas palavras, o nosso amigo George, ele estabelece alguns dos fundamentos principais em torno da visão adventista da doutrina do santuário e do juízo investigativo. Naturalmente, é muito provável que o George, apesar de reconhecer estes paralelos, estas implicações e estas questões, não mantenha pessoalmente um entendimento idêntico ao entendimento adventista. Seja como for, a base da argumentação adventista agora está reconhecida da parte de um teólogo não adventista, meramente mediante o estudo do texto, no seu contexto, e a partir do texto base dessa história como um todo, que é o texto de Êxodo 25. Então, olha que coisa interessante está acontecendo aqui. O adventismo vai usar Hebreus 8, verso 5, para colocar uma questão fundamental em torno das suas convicções sobre o ministério sumo-sacerdotal de Cristo. Esse ministério precisa seguir alguns paradigmas que possam ver-se refletidos em todo o ritual do santuário da Terra. Porque todo aquele ritual era a figura e sombra das realidades celestiais. Olha que implicação interessante começa a ser construída a partir daqui. O ministério da Terra não era dividido entre a ministração no lugar santo, contínua e diária, tamide, e a adoração no dia da expiação, que era o último dia lá, enfim, do culto hebraico em relação a esse ponto, e nesse ponto era decretada a purificação do pecado da parte do povo de Deus que participava do dia da expiação? Sim. Opa, se isso era uma figura e sombra das coisas celestiais, o ministério de Cristo no santuário celestial precisa refletir de alguma forma as noções de um ministério diário cujo fim acontece no dia da expiação antitípico para então o povo ser de fato purificado dos seus pecados, certo? É claro que a discussão pode ser muito interessante, muito profunda e muito complexa no ponto de que a Terra não é um exemplo perfeito do céu. Então você pegar coisas que aconteciam na Terra para entender o que acontece no céu pode funcionar até certo limite e pode deixar de funcionar a partir de outro limite. Por exemplo, no santuário da Terra havia o sacrifício de animais. No santuário da Terra não existe morte, nem sacrifício de animais, nem de pessoas, nem de nada, certo? É Jesus morrendo sobre a Terra que cumpre a imagem do sacrifício que vai ser aplicado no santuário celestial. E esse sacrifício pode ser descrito como celestial uma vez que o homem que ali está morrendo é um homem de origem celestial, é Deus que se fez homem. Então, em certo sentido, Cristo como Deus e como homem é uma entidade celestial sendo sacrificada sobre a Terra. E agora, esse sacrifício realizado sobre a Terra tem implicações para o funcionamento do ritual no santuário do céu. E lá serão aplicados os benefícios do que ele realizou na cruz em favor do seu povo, certo? E aí as coisas vão ficando um pouco mais claras. Talvez, se você pegar o George aqui e conversar com ele e dizer olha, o adventismo entende? Esse texto que você está dizendo aqui tem muitas implicações para a visão adventista. Você concorda ou discorda? Ele discordando ou concordando não importa. O que importa é que ele mesmo, não sendo adventista, não tendo nenhum compromisso com a doutrina do juiz investigativo, nem com Ellen White, nem com 1844, nem com nada, vai reconhecer a partir do estudo do texto de Hebreus que essa conexão com o Antigo Testamento é absolutamente clara, essas implicações em relação à relação do santuário da Terra e do santuário do céu são absolutamente claras, e ele simplesmente está reconhecendo tais e tais questões de uma forma muito interessante. Beleza? Fechou. Então aqui, depois desse comentário, ele vai falar um pouco do contexto original do Antigo Testamento que está sendo citado aqui em Hebreus 8, verso 5. Ele diz o seguinte, A passagem de Êxodo 25, 40 ocorre numa sessão do livro do Êxodo relacionada com a revelação da aliança no Monte Sinai, feita por Deus ao povo, que vai de Êxodo 19, verso 1, até Êxodo 31, verso 18. Nessa ampla sessão, Deus chama Moisés ao topo da montanha, onde o líder israelita se detém por 40 dias, Êxodo 24, versos 12 a 18. Ali Deus ordena que Moisés levante uma oferta de materiais diversos para a construção e para os utensílios do tabernáculo, a arca da aliança, a mesa do pão, o candelabro, etc. Em Êxodo 25, verso 9, Moisés recebe a ordem para fazer tudo de acordo com o modelo, tanto o tabernáculo quanto os utensílios, um padrão que Deus lhe havia mostrado. Esse pensamento, o escritor de Hebreus reitera usando Êxodo 25, verso 40, quando Deus ordena que Moisés faça o tabernáculo e seus móveis conforme o modelo mostrado no monte. Desse ponto em diante, a narrativa do Êxodo prossegue com as especificidades relativas à construção dos vários artigos que serão usados no conjunto da adoração no tabernáculo. Então, olha que importante. O nosso amigo George, ele identifica uma citação do Antigo Testamento em Hebreus 8, verso 5. Essa citação está em Êxodo 25, verso 40. E ele constrói um pouco do contexto da citação do Antigo Testamento para você se situar em relação às discussões. Então, Deus chamou Moisés, ficou com ele 40 dias, mostrou um modelo, enfim, do santuário, dos utensílios, para que eles viessem a fazer com as ofertas que eles iriam levantar ali, e tal, etc. Beleza. Aí você vai para o Antigo Testamento, lê Êxodo 19 até Êxodo 31, e você vai ver todo esse contexto acontecendo ali, dentro dessa citação, que vai ser usada em Hebreus capítulo 8. Entende como é que a gente vai estudando a Bíblia? A gente vai percebendo essas alusões, essas citações, esses contextos, vai analisando o contexto original, vai analisando o contexto agora transformado, onde é que Hebreus usa esse texto, para que Hebreus usa esse texto, quais as implicações desse texto agora no Novo Testamento. E é assim que a gente vai construindo o nosso entendimento, tá bom? Aí o George faz uma pesquisa sobre como que as fontes judaicas usaram Êxodo 25, verso 40. E aqui as coisas ficam muito interessantes. Diversas passagens judaicas fazem alusão ou citam Êxodo 25, verso 40, abertamente. Por exemplo, ele fala de Filo de Alexandria em Perguntas e Respostas sobre o Êxodo, onde ele diz assim, Qual o significado de tome cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te mostrarei no monte? E Filo de Alexandria responde, Apoiado em seu idealismo platônico, que a palavra modelo aponta para o céu incorpóreo, o arquétipo do senso perceptivo. Além disso, Filo de Alexandria sugere que tomar cuidado constitui uma exortação em que se percebem as formas incorpóreas por meio da alma, pois não haveria necessidade de uma exortação para ver formas perceptíveis pelos sentidos com os olhos físicos. Além disso, a interpretação, na sua obra, a interpretação alegórica, Filo apela para Êxodo 25, verso 40, a fim de argumentar que Moisés recebeu instruções sobre o tabernáculo diretamente de Deus. Filo de Alexandria é uma pessoa muito importante dentro, vamos pensar assim, dos estudos em torno da Bíblia e do judaísmo e tal, até porque ele tentou fazer uma ponte importante do pensamento hebraico com o pensamento grego, nesse ponto nós adventistas cremos que ele falhou claramente, fragarosamente, poderemos dizer, mas de qualquer forma é um estudioso, usa o texto de Hebreus, aliás, usa o texto de Êxodo 25, verso 40, para falar um pouco da relação de Moisés com Deus, para falar um pouco dessas questões que ele considerava importantes de alegoria, o céu incorpóreo como modelo de coisas que agora vão tomar formas corpóreas na Terra, e você precisa tomar cuidado, porque você tem que perceber isso com a sua alma, não é uma coisa assim dos seus olhos, da sua percepção, e aí ele vai pregando aí o seu platonismo judaico, que inclusive é esse tipo de postura que vai dar origem a todo tipo de helenização da fé judaica, onde vão entrar no judaísmo conceitos de imortalidade da alma, reencarnação, cabala, e um monte de coisas aí, é mais ou menos dentro desse tipo de tentativa de harmonização do pensamento grego, como o pensamento hebraico, e vice-versa, para tornar de alguma forma o pensamento do Antigo Testamento, do povo hebreu, relevante para uma cultura exterior grega, e que era vitoriosa em termos culturais, então tudo muito interessante em relação a tudo isso, de implicações muito interessantes também para as questões históricas e tal, e aí, bacana, o George continua dizendo o seguinte, em outros, enfim, documentos judaicos, a existência de itens celestiais no culto de adoração encontra sua expressão, por exemplo, passagens que falavam de arca, mesa, candelabro, feitos de fogo e desciam do céu, o rabino José Ben Judá sugere que Moisés os viu e os reproduziu, e cita Êxodo 25, verso 40 como prova textual, assim também, Êxodo 26, verso 30, passagem paralela, é citada em apoio ao fato do tabernáculo ter sido copiado por Moisés. Numa aplicação mais obscura, o rabino Chime Ben e Isa diz que Êxodo 25, verso 40, significa que a revelação de Deus será dada às gerações futuras. Além disso, outras passagens rabínicas apontam para a ligação entre lugar, terreno e celestial da adoração. Bacana, você vê aí vários rabinos refletindo sobre o texto do Êxodo, refletindo sobre as implicações desse texto, olha, vê, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte, olha, então Deus vai mostrar mais coisas no futuro, hein? Olha, existe um candelabro de fogo, uma arca de fogo que veio do céu, e Moisés viu e escreveu, e construiu aí essa arca, esse candelabro, essa mesa aqui para o santuário da terra. Esse é o tipo de coisa que você percebe, por exemplo, nas fontes judaicas, tá bom? Beleza, bacana, etc. Aí ele termina fazendo uma análise de como que Hebreus 25, aliás, como que Êxodo 25, verso 40, é entendido e aplicado teologicamente em Hebreus 8, verso 5, e eu leio para vocês para a gente terminar. Para começar, o autor de Hebreus usa a citação de Êxodo 25, 40 para reforçar um pensamento teológico, de que existe um tabernáculo celestial. Ao mesmo tempo, existia praticamente um consenso entre os estudiosos de Hebreus que o pensamento do autor, do escritor de Hebreus, era platônico. Esse ponto de vista encontrou seu mais ardente defensor em Céslas Spixi, que percorreu textos paralelos entre Hebreus e Filo de Alexandria nas áreas do método interpretativo e do vocabulário da visão de mundo entre Filo de Alexandria e o autor de Hebreus. Então, olha só, algumas pessoas tentam ver todo um pensamento platônico em Hebreus. Maravilha! Então, estamos tentando compreender aqui se isso de fato é verdade. Aí ele diz assim, entretanto, essa teoria tem recebido ataques de diversas direções. Inclusive, estamos sendo atacados por helicópteros aqui, não sei se vocês estão ouvindo os barulhos aí por aí. Deve ter algum bandido saindo correndo por aí, né? Quem mandou não guardar a lei de Deus. Enfim, também não sei se é isso, Deus abençoe o trabalho do pessoal aí. Bacana! Aí, olha só, ele continua dizendo o seguinte, Essa teoria de que a Carta aos Hebreus é platônica e está, de alguma forma, com um vocabulário platônico de acordo com Filo de Alexandria e conceitos gregos e helenistas, etc., tem sido atacada de várias direções. Primeiro, a descoberta e o estudo dos pergaminhos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, trouxeram à luz um cenário judaico em relação ao qual o Hebreus pode ser analisado e que oferece explicações alternativas para conceitos dentro do livro. Segundo a pesquisa de Spik, engraçado o nome dele é S-P-I-C-K, Spik, foi contestada por diversos estudos. Então, primeiro de tudo, quando você analisa Hebreus à luz dos textos da comunidade de Qumran, você pode ter uma base diferente para analisar Hebreus do que a base platônica. Segundo, os estudos do Spik, Spik, uma coisa assim, já foram contestados por vários estudiosos, ele vai citando vários deles. Por exemplo, o tal de Barrett fundamentou o foco da influência do pensamento apocalíptico como o cenário mais importante para a Carta aos Hebreus. Diante disso, a teoria do Spik foi enfraquecida posteriormente também por Hanson Schroger, esse pessoal da teologia cheio de nome alemão, é uma loucura total. Deus tenha piedade de mim, né? E mais significativamente, por Williamson. Então ele está elencando autores que pegam as análises do pessoal que defende uma teoria platônica em torno de Hebreus e vai dizendo, ó, entretanto, essa teoria foi diminuída na sua força em função dos estudos de fulano, fulano, beltrano, ciclano, pá, beleza, maravilha, aí depois você pode estudar todo mundo aí por aí, tá? Não tem problema nenhum, você gasta sua vida inteira fazendo doutorados e doutorados sobre Hebreus aí. Aí ele diz assim, mais recentemente, Hurst ampliou a obra de Barrett e Williamson e mais tarde demonstrou ser irrefutável em Hebreus a utilização de um dualismo espacial e temporal, de terminologia apocalíptica judaica. Em sua conclusão sobre o assunto, Hurst afirma, em tudo isso, não há nada característicamente platônico, filosófico, muito disso, aliás, é extraído do Antigo Testamento. Há indício de que o autor de Hebreus desenvolveu certas ideias do Antigo Testamento dentro de uma estrutura apocalíptica judaica, enquanto Filo de Alexandria desenvolveu os mesmos temas em uma estrutura platônica. Opa, aqui a coisa começa a ficar interessante. Quem tenta encaixar platonismo em Hebreus, dualidade corpo-alma, essa coisa que o céu é etéreo, incorpóreo, não tem santo, santíssimo, não tem tempo, não tem nada, e etc., necessariamente não estão corretos nas suas visões em função de que, na verdade, o texto base da carta aos Hebreus é o Antigo Testamento, que não traz esses conceitos dualistas, que não nega a tangibilidade dessas questões em relação ao santuário celestial, por isso também, em grande medida, algumas das polêmicas em torno se Cristo entrou no lugar santo ou santíssimo, no lugar tempo, 1844 ou não, também tem que ver um pouco com as polêmicas mais amplas em função das discussões se a mentalidade de Hebreus por detrás da carta aos Hebreus é uma mentalidade platônica ou é uma mentalidade hebraica. E nós, junto com o George e com esse pessoal aqui, estamos concordando que o autor da carta aos Hebreus trabalha dentro de um paradigma da apocalíptica judaica com base no Antigo Testamento e não com base em nenhuma filosofia grega ou platônica. Mas vamos lá, continuando. O George continua a sua leitura dizendo o seguinte Na apocalíptica judaica existe um dualismo temporal e espacial O dualismo temporal, por exemplo, dá ênfase entre a presente era e a era por vir e se manifesta significativamente em Hebreus O dualismo espacial é tão importante na literatura apocalíptica que alguns estudiosos distinguem entre as obras que apresentam uma jornada rumo à canaia celestial e as obras que não incluem esta jornada No Novo Testamento temos o céu invadindo a terra por exemplo, no nascimento, batismo, transfiguração e ressurreição de Jesus no apedrejamento de Estevão na experiência de Paulo na estrada do Damasco a terra invade o céu na morte, ascensão e exaltação de Cristo de acordo com Hebreus, Paulo e Apocalipse na Jerusalém do Alto e etc Aqui as coisas são muito interessantes Então existe um dualismo entre céu e terra entre o que é hoje e o que ainda não é entre o momento atual e o momento futuro inclusive é dentro desse sentido que tem as questões do já, ainda não Então esses conceitos são muito importantes para entender Hebreus e às vezes o céu invade a terra tipo assim, Jesus encarna e vem para o mundo isso é o céu invadindo a terra e às vezes a terra invade o céu agora Jesus que viveu na terra sobe para ser o sumo sacerdote no santuário celestial ele morre, ressuscita e se torna lá enfim, aquele que é o sumo sacerdote no santuário celestial percebe a interação interessante que há entre o céu e a terra então primeiramente o céu vem até a terra depois quem estava na terra volta ao céu e agora esse que está de volta ao céu vai voltar de novo à terra e levar quem são os seus filhos na terra para o céu depois que estiverem lá no céu vão retornar à terra na Nova Jerusalém quando ela voltar a este mundo e aí vão viver para sempre ao lado de Deus percebe a dinâmica interessante em relação à geografia, céu e terra a tempo, o tempo presente e o tempo futuro tudo extremamente interessante, eu creio que você há de conviver e aí ele termina num longo último parágrafo dizendo assim dessa forma, a referência de Hebreus ao tabernáculo celestial do qual o tabernáculo terreno foi copiado diz respeito ao lugar da habitação celestial permanente de Deus ao contrário do tabernáculo terreno que foi sua habitação temporária e provisória não há esperança no tabernáculo terreno que está no processo de desaparecer pois ele faz parte do reino terrestre que será abalado no fim dos tempos de forma que somente o que é inabalável permanecerá Hebreus 12, versos 25 a 29 Jesus estabeleceu uma nova aliança que é duradoura e envolve a transformação do ser humano e a sua transferência para um reino eterno ambos são afetados pela nova aliança a qual, de acordo com Hebreus foi estabelecida pelo sacrifício superior de Cristo aliás, um dos motivos pelos quais esse sacrifício é superior é o fato dele estar relacionado com o verdadeiro tabernáculo que está no céu Hebreus 9, versos 23 e 24 o tabernáculo escatológico no qual Jesus ministra agora como sumo sacerdote superior esse tabernáculo, de acordo com Hebreus, é o contexto apropriado para a oferta da nova aliança pois é o maior e mais perfeito que o tabernáculo terreno a entrada de Cristo no tabernáculo celestial corresponde à entrada na presença de Deus no reino celestial onde ele intercede por nós Hebreus 7, 25 e 9, versos 24 para Hebreus, portanto, o tabernáculo celestial é escatológico e também é o contexto da nova aliança estabelecida entre Deus e o povo pelo sacrifício de Cristo como sumo sacerdote assim o povo da nova aliança chegou ao monte Sião, a cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial onde o sangue de Jesus fala de melhor forma a favor deles Hebreus 12, versos 22 e 24 além disso, as realidades da nova aliança serão consumadas quando Cristo trouxer a salvação no final dos tempos Hebreus 9, 28 esse parágrafo é um dos parágrafos de fato mais relevantes para a gente entender algumas das questões bíblicas em torno das quais a doutrina do juízo investigativo está fundamentada então existe um tabernáculo no céu, não há dúvida a esse respeito esse tabernáculo no céu é o lugar onde Cristo intercede por nós em um ministério ativo hoje após a ascensão, após a ressurreição, etc e tudo está fundamentado no que ele é e no que ele fez em função da cruz do Calvário é porque ele morreu como ser celestial que era e voltou ao céu para o santuário celestial que agora ele pode ministrar como esse sumo sacerdote que guia a nossa vida que, enfim, vela por nós que guia a igreja, etc, etc, etc e agora vai retornar para levar a igreja para ele no final dos tempos, tá bom? então a gente vê aqui algumas das questões básicas e principais em torno das quais a fé adventista está construída a partir do texto bíblico e teólogos não adventistas de alguma forma dialogando com esses conceitos colocando esses conceitos de forma relativamente clara a partir do mero estudo da teologia da carta aos hebreus e das suas bases veterotestamentárias certo? isso é muito importante de vocês começarem a identificar vale muito a pena começar a gastar um pouco mais de tempo com essas coisas um pouco mais técnicas da teologia porque elas vão fundamentar inúmeras questões dentro aí de uma relação espacial e temporal do santuário do céu em relação à terra e será que 1844 tem alguma relação espacial ou temporal em relação ao ministério de Cristo? sim, não porque hebreus corrobora com isso, refuta isso como que é e como que não é seja como for antes das respostas mais específicas sobre esta questão fica aqui já estabelecido o ponto da realidade do santuário celestial a partir do texto de hebreus algo que é reconhecido, inclusive com algumas implicações muito interessantes para o serviço ativo do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial por teólogos não adventistas também